salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo método topzeira massivo de você está duplicando carros rapaziada exatamente isso galera topzeira saiu um método aqui bacana eu achei bem interessante tá bom e você está duplicando carros aí massivamente com a ajuda de um amigo tá bom galera então já de cara aqui já queria agradecer a participação do victornes valeu meu parceiro brigadão pela força ele vai estar ajudando a trazer esse conteúdo para vocês aqui no canal desculpa aí a ausência desses dias é assim eu tô fazendo minhas coisas particulares o gta já já tá bem é passante né galera já tá bem caído ali na parte de glitz né ou também não glitz também então assim já já estamos aguardando aí né a nova geração já tá na porta temos uma última atualização nessa nessa geração agora que tá agora programado para dezembro mais ou menos que eles se prometeram lá que seria a dlc maior de todos os tempos da geração agora né então vamos ver se isso dá aquele último ano final da geração porque no ano que vem ali na parte da da metade do ano em diante acredito eu que vai ter aquele gta não é um 6 porém ele é com um novo mapa ampliado enfim o que eles falaram lá então vamos 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 sobrevivendo até lá tá bom galera então esse método aqui muito top só que ele tem uns requisitos para você aí fazer então primeira coisa que o requisito aqui galera o amigo tem que adicionar um serviço bugado que tá dentro do cassino galera exatamente isso ele tá dentro do cassino bem ali na portaria perto do atendente ali né galera do telefone ali né do telefone não né do atendente ali embaixo né enfim é um serviço que através desse serviço o amigo vai fazer um bug que ele vai ficar bugadão ali a gente vai poder duplicar massivo com a ajuda desse amigo tá bom então meu amigo victones aqui já adicionou então esse serviço atualmente até o momento ele só tem para o ps4 mas lembra galera que saiu um glitch uma vez aí de de fazer o bandido moda de e só saiu para o ps4 eu prometi para vocês que ia tentar desenrolar lá do xbox one falei com o parceiro da gente aí e ele trouxe uma versão do serviço para xbox one e eu já falei com ele hoje de manhã tá bom ele tá resolvendo umas coisas lá tá certo da vida dele e ele assim que possível ele vai criar um serviço desse né para gente aqui fazer esse glitch de duplicação só que para galera do ps do xbox então aguardem a galera do xbox eu tô já na luta e já conversei com o moleque que desenvolve essas paradas aí fortalece a comunidade assim que ele criar ele me passar o link eu vou gravar o vídeo para vocês e aí a gente vai trazer a versão para o xbox na verdade é o método é o mesmo só a gente precisa do serviço para o xbox one então não fique triste aguarda aí que assim que possível vou trazer esse esse link desse serviço e a gente vai fazer aqui no ps4 tá bom só que a versão é o link para a versão para o xbox one beleza então vamos lá galera o amigo ele só precisa adicionar na social club o serviço eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link da social clube desse desse serviço bugado que tá dentro do cassino ali na portaria para o seu amigo adicionar no caso aqui é o victor está certo então eu que vou duplicar preciso do que galera preciso ter a garagem aqui também do cassino tá bom e lá dentro dessa garagem eu tenho um carro que eu vou duplicar e um tá bom dentro da garagem do cassino eu preciso também ter o motoclube tá bom para poder usar o motoclube é necessário e eu preciso ter também uma garagem com motos fagios e essa garagem não pode ser o motoclube a irmã não tô fazendo o motoclube eu tenho moto fajo lá não mano não é para usar o motoclube esquece eu tô usando aqui no meu caso galera a b2 aqui ó tá bom na b2 aqui eu tenho cheio de fagio só tem um rapper ali que é um carro cheio de fagio então toda vez que eu for duplicar um carro nessa garagem aqui vai parar o meu carro duplicado tá bom galera ah não na verdade a gente é assim quando for duplicando massivamente os carros vão parando nessa garagem tá certo só que antes do carro vir para cá ele vai vir parar aqui no com então eu preciso do centro de operação móvel para poder salvar o carro novo ali dentro do meu com tem um easy não importa porque eu já eu fiz um teste aqui para gravar para vocês só que tem um easy lá mas não importa se o seu com tiver vazio ou cheio tá bom galera então cada vez que você for duplicando o carro você vai jogar o carro duplicado dentro do centro de operação móvel para salvar ou você pode levar até o escritório executivo fazer uma alteração lá tal e e voltar para cá para fazer de novo mas eu acredito que seja melhor aqui com o centro de operação móvel tá bom galera então assim para você salvar carros dentro do centro de operação móvel é necessário que você tenha uma configuração aqui eu vou mostrar para vocês que é no espaço 2 você vai deixar módulo vazio ou oficina de armas e no espaço 3 você vai deixar o armazém pessoal de veículo é através desse desse dessa configuração aqui no centro de operação móvel né abreviado com você vai deixar ali essa opção para você poder salvar os carros duplicado tá bom galera então é feito é dito isso o meu amigo vai colocar para gravar para vocês tá bom galera eu vou eu vou dublar a parte dele ele vai entrar lá no cassino tá certo e ele vai fazer o bug ele vai bugar lá com o serviço lá no atendente tá bom eu vou ficar aqui fora ele vai cair no limbo ele vai ficar bugadão para a gente poder duplicar tá bom galera então vou deixar agora vocês com a imagem do amigo e ele vai gravar essa parte eu vou narrar para vocês o que exatamente ele vai fazer lá dentro tá junto bora lá beleza galera então aqui é o seguinte ó agora a imagem do amigo tá bom que o que ele vai fazer veja que essa é a corrida bugado aqui tá bom galera essa é o serviço bugado aqui então o amigo ele adicionou fechou o jogo apareceu aqui o serviço para ele ele ativou lá no aqui no menu de interação e opções de ocultar para poder aparecer os serviços né não não se esqueçam disso tá bom senão não vai aparecer o serviço no mapa beleza e aí galera o que que ele vai fazer o o amigo ele vai ter que ele vai ter que conseguir acessar ali dando seta para a direita para ir para o serviço do valet tá bom e ficar meio que em cima ali do do ícone laranja esse amarelo que tá aí do serviço então ele vai pegar uma distância aqui ele vai vir ali vai dar seta para a direita para tentar lá não viu que tá fazendo um que um teste para vocês verem tá bom então ó ele vai vir aqui deu seta para a direita e foi ali ó lá conseguiu viu deu seta para a direita o personagem andou e ficou parado em cima do ícone do serviço tá certo então que ele já conseguiu tá bom aí ele vai tá bom no serviço do valet para poder solicitar um carro da garagem dele caso a irmã do meu amigo não tem garagem ele tem o estacionamento beleza põe um carro lá no estacionamento seu tá bom para você dar ter a opção de selecionar o carro então o que que o amigo vai fazer aqui é muito tranquilo tá bom ele no caso ele não tem estacionamento ele tem na garagem ele vai deixar em cima de qualquer carro dele ele não vai perder ele vai clicar x e seta para direita os dois juntos ao mesmo tempo ao mesmo tempo vai dar essa bugada aqui vai cair no limbo aí você clica para sair do carro aperta triângulo para sair do carro ou às vezes você vai cair no limbo direto pronto é desse jeito que o amigo vai bugar é muito fácil tá bom rapaziada beleza agora ele já aparece ali e pode ir lá me ajudar tá bom a duplicar agora vou voltar para a minha imagem beleza galera então vocês viram aí que uma que ele fez é bem tranquilo de fazer não tem muita dificuldade tá bom agora tô voltando aqui com a minha imagem ele já tá bugadão então vamos lá galera não esquece para fazer aquele serviço é aparecer como ele tem ali você adiciona se você tiver jogando e não aparecer fecha o jogo e entra no gta de novo para o serviço aparecer tá bom então vamos lá galera o motoclube aqui eu tenho uma moto sanches aqui ó eu vou chamar ela precisa ter uma moto de dois lugares aqui ó victones de dois lugares porque galera porque vou deixar o acesso a veículos é passageiro tá bom quando meu amigo subir ele vai ficar na garupa lá ele tem que ficar desse daquele jeito ali tá vendo passageiros tá bom então olha já tá na garupa o acesso ao veículo já tá passageiro eu vou vir aqui no motoclube clico tá vendo que tá escrito retornar veículo eu vou me afastar aqui galera ó vou me afastar vou me afastar aí vai dar a opção de chamar um novo veículo lá ó deu aí eu vou chamar aquelas motos aqui no fajo lá ou pode ser qualquer outra moto comprada não é moto de rua não é comprada porque moto de rua vai dar um valor pequeno na duplica no veículo que você vai duplicar tá bom moto comprada do site você vai ter o valor integral ali da duplicagem né do valor para vender o carro duplicado então vou clicar na fajo tá bom cliquei na fajo veja e no mini mapa meu amigo sumiu ali meu ícone da moto sumiu só que ele tá lá na garupa ele vai ficar aí tá bom galera e a gente vai entrar aqui na garagem do cassino aonde eu tenho carro que eu vou duplicar e um carro que eu vou travar a porta aqui na garagem do cassino né da penthouse né galera que tem a penthouse ativar tudo certinho pá vai pegar cutscene enfim isso é mais para quem já tá chegando um gt agora e nunca teve a penthouse enfim mas para quem já tem já tá tudo certinho você vai poder ter acesso aqui tranquilo tá bom então galera graças ao amigo tabugadão a gente vai poder se locomover com o carro aqui dentro da garagem olha só tá certo tranquilão vamos vir aqui desse lado direito aqui da saída vamos parar o carro mais ou menos aqui que é o carro que a gente vai duplicar é o easy você põe esse easy aqui galera dependendo da tunagem que você pôr vai valer quase 2 milhões de dólares aqui no jogo cada carro desse para você vender tá bom quase né dá 1 milhão e 800 e pouco tá bom é vou pegar um outro carro qualquer tá bom e vou parar travando a porta desse meu veículo que eu vou duplicar eu tô do esse veículo galera o easy ele é da arena você pode duplicar carros da bene também que dá para você vender carros da bene porque ele tem melhoria né então ele consegue vender devido aquela melhoria que você faz no carro ou você pode duplicar carro super só que o carro super você não vende o seu origem é você não vende a cópia você vende o seu original você tem um x80 você tem um teseract você tem um carro de fórmula 1 você pode duplicar ele porém você é acho que não vai ter como teleportar né mas enfim você pode duplicar esses carros super porém a cópia você não vende você vende o carro original de carro super só dá para vender a cópia esses veículos da esse como o easy aqui e veículos o easy é da arena e veículos da da bene tá bom galera vem aqui ó posta aqui você vai ver que tem vai dar opção de sair vamos só fazer um teste aperta triângulo né aqui ó um a lá o teleportou para o carro tá vendo perfeito vou apertar triângulo de novo sair do carro vou vir aqui vou deixar em cima de sair da da penthouse e eu vou clicar bem rápido triângulo x bem rápido quase ao mesmo tempo triângulo x ó lá ó triângulo x bem rápido 1 2 triângulo x vou sair com o carro tem que sair com o carro caso você errar você é é tenta novamente de boa tá bom ó meu amigo tá na garupa da moto tá bom galera vou peraí o victônios não sai não deixa eu tentar mostrar para a galera o momento tá bom que você vai sair e eu vou lá galera placa 340 o amigo desce da moto agora desce aí victônios vai descer e a moto vai pegar o carro vai pegar a placa da moto fácil que eu chamei lá ó final da placa 149 carro duplicado com sucesso tá bom galera aquela moto fácil eu perco eu não perco essa sanchez eu perco a moto fácil que eu chamei ali tá então vou dar uma seta para a direita o armazém está lotado porque eu tinha um easy ali que eu dupliquei tá bom galera então o easy que estava ali dentro do com foi você para lá na 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 garagem da fagio esse é o novo easy duplicado tá bom e aí agora você faz em é massivo tá bom amigo não precisa mais cair no limbo ele já tá bugado é só você ir lá entrar de novo e fazer novamente tá bom galera eu não vou mostrar aqui porque o vídeo já ficou grande tá certo mas olha só é eu vou ligar lá no mecânico é massivo tá bom tá bom galera é só chamar sanchez de novo amigo subir na garupa entrar lá fazer o mesmo esquema que eu acabei de fazer lá na garagem tá bom e aí é duplicar de novo de novo e de novo e enchendo então você pede as motos você pede as motos fagio tá bom galera e você vai salvando o carro no com ali e aí ele vai indo automaticamente toda vez o do com que o nem for duplicar de novo agora o carro tá dentro do com já vai lá para moto para garagem da moto fagio e assim você vai indo irmão vai só bugando enchendo as garagem tá bom galera olha lá tem um easy aqui eu lembra que no começo do vídeo eu mostrei essa garagem não tinha nem um easy agora já tem um easy que era que como eu falei tinha um easy já dentro do com tá bom e tem um easy lá dentro do com agora então quando eu for duplicar de novo esse easy que tá dentro do com já vai parar num lugar dessas motos fagio que eu vou chamar aqui e aí vai indo entendeu galera cada duplicagem você o carro vai indo para a moto para a garagem da moto é fagio ali e vai indo família vai indo vai indo é tranquilão de fazer eu não vou duplicar de novo né mas é só você fazer de novo e é massivão fechou espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida deixa nos comentários deixa o like para dar para dar aquela fortalecida muito obrigado victões valeu pela força espero que vocês tenham gostado galera vou ficando por aqui um ótimo domingão para vocês tá bom e um ótimo começo de semana um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto aguardem o link do serviço do xbox one tá bom em breve se não hoje amanhã para vocês aí com a galera do xbox fechou tamo junto